Gente, uma idosa que sofreu AVC, ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Ela está sem poder sair de casa há mais de três meses. A reportagem é do Israel Espíndola. Os dias para a dona Clarice são assim, sentada no sofá de frente para a televisão, sem poder se locomover. Ela precisa da ajuda para tudo. Isso porque ela sofreu um AVC em 2022 e as sequelas foram na locomoção, como explica a dona de casa. Perdi o lado direito, o braço, a perna e depois de uns quatro, cinco meses eu comecei a movimentar a minha perna. Mas o meu braço, a minha mão até hoje não movimentou em nada. Há três meses, dona Clarice fica aqui, sentada no sofá, sem poder fazer as coisas mais básicas, que é ir ao supermercado, à farmácia e até mesmo ao hospital. Enquanto isso, a família agora aguarda por uma cadeira de rodas nova. Dona Clarice hoje anda com muita dificuldade com a ajuda de uma bengala, mas não é por muito tempo. Ela tinha uma cadeira de roda, mas quebrou. E com isso ficou mais dependente dos familiares. Sair de casa, nem pensar. Não, eu não vou, né? Porque eu só vou no banco porque me levam lá. Ou o meu neto me leva de cadeira de roda. E aí a cadeira de roda tá quebrada, e agora? Tá quebrada, e agora? É, agora tá quebrada, né? Ela mora nesta rua sem pavimentação nos bairros Jardim Aeroporto. A filha nos falou que ela já passou por vários atendimentos médicos, inclusive o serviço especializado de reabilitação, onde foi prometido uma cadeira de roda nova, mas ficou na promessa, como explica a filha da dona Clarice. Já prometeram, já prometeram. A gente já correu atrás no médico, no ser lá da PAI, no centro de reabilitação, e ela já fez a medição já da cadeira, passou pelo, é, aquele médico do coração. Então agora estão esperando vir. Só prometeram, então, já faz um ano que estamos esperando essa cadeira. Enquanto isso, dona Clarice tem um sonho de poder voltar a sair de casa para realizar as tarefas básicas do dia a dia. Eu estou desde junho do ano passado, é, desde junho do ano passado, para me pegar uma cadeira, quem me prometeu uma cadeira elétrica, lá da, da PAI, ali no, no ser ali, sabe? Então, fez tudo, encaminhamento, passei pelos médicos, é, a minha filha vai comigo, que é sempre ela que vai, para assinar, ainda não veio, não, não deu certo ainda.